E no último dia 26 de março aconteceu no auditório do Bloco E da Unisanto o lançamento do livro Caminho para Ver Estrelas, de autoria da educadora, psicóloga e presidente do Complexo Educacional Santa Cecília, doutora Lúcia Teixeira. Essa é a décima primeira publicação da doutora Lúcia e o Caminho para Ver Estrelas já é um grande sucesso, adotado por várias escolas em todo o Brasil. A doutora Lúcia esteve aqui conosco no estúdio falando um pouquinho em Avon Premier sobre este livro que tem toda a renda de direitos autorais revertida para entidades beneficentes. A nossa equipe esteve por lá acompanhando a noite de lançamento. Vamos ver. Pedro, nós estamos aqui numa noite muito especial do lançamento do livro Caminho para Ver Estrelas. Obrigada mais uma vez pela presença da sua equipe. Nós fizemos com muito carinho, com muito amor. Você vai perceber para que todos os seus telespectadores estejam aqui sentindo essa energia boa, a energia do amor, da reconstrução, do querer bem e principalmente para transmitir a todo mundo que precisa esse brilho que cada um tem. Tem as ilustrações que são do Renato Deloni, tem o carinho de toda essa equipe que não mediu esforços para mostrar o melhor, para transformar o salão realmente num céu. Nós estamos num espaço de criatividade, dentro de uma universidade, uma escola, e é muito bom poder despertar esse instinto da imaginação. Hoje nós vivemos praticamente imersos na tecnologia, isolados desse convívio social. Então que a gente possa, através da tecnologia, desse mundo que fomos construindo, a gente possa encontrar brechas para entendermos melhor, para essa beleza da convivência. Eu acho que então a figura da Lúcia hoje é uma referência e o que ela tem a dizer, principalmente foi baseado em toda a sua história de vida, mas também da convivência que ela traçou ao longo de tantas décadas, principalmente ouvindo pais, conversando com jovens e traçando também as suas perspectivas e visões para o futuro. Quem acompanhou o primeiro é o Massaca, né? Então a gente vem vindo nessa expectativa e a Lúcia é uma criatura especial, porque a Lúcia consegue, ao mesmo tempo de dar uma dura realidade de fatos, mas ela ao mesmo tempo consegue com seu coração bondoso, generoso, fazer com que essas histórias sejam sempre de uma forma a que o leitor tenha a sua própria interpretação, mas de uma maneira realmente a encarar desafios e indicar, principalmente, caminhos para que a gente chegue a essas estrelas. Eu sou professor aqui na casa, eu dou aula aqui na Odonto, então a gente tem uma ligação muito bacana e na semana a doutora Lúcia me chamou, me deu o livro, eu levei para casa, eu fiz a leitura, olhei todas as imagens e a gente criou três entradas. Então essa é a primeira, depois vai entrar o Senhor do Tempo e depois o Casal Estrela. Então são três entradas para fazer um entretenimento bacana aqui com a galera, para o pessoal tirar foto e para dar um clima de festa.